Você fica agora com mais uma imagem do dia. Um robô humanoide disse as primeiras palavras a bordo de uma nave no espaço. As imagens divulgadas hoje pelos desenvolvedores do robô Kirobo mostram ele flutuando dentro do compartimento da nave. Depois ele diz 21 de agosto de 2013. O robô decolou do centro espacial Tanegashima no Japão no mês passado e a missão dele é ser companheiro do astronauta japonês Koichi Wakata.